E essa é pra você que faz concurso. A Prefeitura Municipal de Praia Grande está com 170 vagas para a Guarda Municipal. A prova será feita agora em fevereiro. Para o concurseiro que não quer ficar de fora desse processo, professor e coordenador do Alphacom, o Newton Aprigio, fala sobre quais disciplinas se dedicar para conseguir a vaga tão esperada na segurança pública. O concurso de Guarda Civil, diferentemente de Polícia Militar e Polícia Civil, por exemplo, ele traz um edital um pouquinho mais reduzido. Nós temos aqui nesse concurso 50 questões sendo divididas lá em conhecimentos básicos e específicos. Conhecimentos básicos, somente português e matemática e, diga-se de passagem, bem enxuto. Conteúdo de português bem enxuto, conteúdo de matemática bem enxuto. Lá na parte de conhecimentos específicos, a gente tem um detalhamento um pouco maior e, diferentemente do último concurso, a gente veio aqui com um leque, vamos colocar assim, de legislações que eu diria que é o caminho das Guardas Civis. A Guarda Civil luta para ser inserida no rol da segurança pública lá do artigo 144 da Constituição Federal, que vai aparecer lá nessa prova, está lá no edital. E ele vem trazendo, as guardas vêm trazendo esse viés mais legalista, trazendo legislações que vão interferir, ou melhor, que vão ser necessárias no dia a dia do Guarda Civil. E começaram hoje as inscrições para o segundo CAPES Talento Universitário, que seleciona alunos que se destacam aí e obtiveram as maiores notas em uma avaliação de 80 questões de múltipla escolha. Para participar, os interessados devem ter feito o Enem 2019 ou 2020 e terem ingressado na Educação Superior em 2021. Os mil participantes com as maiores notas receberão R$ 5 mil. As inscrições devem ser feitas no site. O prazo limite para as inscrições é 13 de fevereiro e a data para a realização das provas é 20 de março e essas provas serão online e presenciais. A Prefeitura de Cascavel vai ampliar o programa Bike Legal. Esse programa é que regulamenta o comércio ambulante na Avenida Brasil, na região central. Inclusive, as bikes estão de cara nova, Rogério Antunes. As bikes do programa aqui em Cascavel passaram por uma repaginação. Estou observando esse todo, além da manutenção que também foi feita. Hoje são cerca de 49 bikes ativas aqui na cidade. Vou conversar agora com o coordenador do comércio ambulante, móvel aqui da cidade, para a gente entender. Cláudio, essa organização faz parte do projeto, inclusive, determinando uma ampliação para esse ano, é isso? Exato. O programa Bike Legal já tem há três anos na cidade de Cascavel. É para a valorização do ambulante, do empreendedor de rua. E agora, com essa nova repaginação, para dar uma melhor comodidade a esses trabalhadores, pensa-se já numa ampliação para os territórios, para descentralizar, para levar também aos bairros esse programa que já tem sido coberto de sucesso. A gente observou que ficou mais confortável até para o comerciante, né? Sim, para o comerciante, para o seu cliente, e também para que o produto que ele venda fique também num ambiente propício, né? A intenção, até o fim do ano, chegar mais ou menos em quantas bikes, até porque existem alguns trâmites ainda em processo, né? Sim, com certeza. Ainda temos 14 bikes para serem liberadas, e a expansão aí, pensa-se em a aquisição de mais 30 bikes. Ok, Cláudio. Muito obrigado pela sua participação com a gente. De Cascavel, Rogério Antunes. E tem morador novo no Parque Nacional do Iguaçu. Um macho de onça-pintada foi visto passeando tranquilamente pela unidade de conservação. Essas imagens foram divulgadas essa semana pelo projeto Onças do Iguaçu, que é responsável pela preservação da espécie dentro do Parque Nacional do Iguaçu. De acordo com os pesquisadores, trata-se de um macho que nunca foi flagrado antes, tanto do lado brasileiro quanto do lado argentino. Os biólogos afirmam que é por conta do padrão de manchas na pele das onças-pintadas. Cada onça apresenta um padrão diferente, e esse padrão nunca foi registrado. O vídeo é curto, tem aproximadamente 50 segundos, e mostra o animal se aproximando de uma árvore, provavelmente para sentir o cheiro de outro animal e perceber qual é a área de caça ou não. Essas imagens foram feitas por uma armadilha de captura de margens que fica presa às árvores do Parque Nacional. O projeto vê isso com bons olhos, porque é um sinal de que o número de animais está aumentando cada vez mais e também tem se reproduzido, como explica a coordenadora Yara Barros. A gente sempre fica muito feliz com o registro de novas onças. Quando você tem novas onças que ainda eram desconhecidas, que são registradas, ou filhotinhos nascendo, a presença de onças sempre é um indicativo de que esse Parque Nacional tem os requerimentos de hábito necessários para que uma população de onças sobreviva no longo prazo. Como esse macho nunca foi avistado, é um animal novo, e agora você também pode ajudar a escolher um nome para esse macho que acabou de ser identificado. O concurso vai ser aberto ainda essa semana. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Obrigado, Vini. E tem muita gente em férias ainda. Aqui no Jornal Tarobá, a gente sempre traz dicas de o que fazer no nosso estado. E a dica de hoje vem do Cianorte. Por lá, o visitante pode ficar mais perto da natureza em um passeio no Parque Cinturão Verde. Confira na reportagem de Rogério Antunes e Flávia Frisão. Uma área florestal de 526 hectares é considerada a maior floresta urbana do Paraná. Fica em Cianorte. Duas trilhas podem ser conhecidas pelos visitantes. Aí vai um convite daqueles. Nós estamos com duas trilhas abertas do Parque Cinturão Verde, que é a trilha do Arboreto e a trilha das Perobas. As visitas estão sendo agendadas na Secretaria de Meio Ambiente. E nós estamos limitando o público em 12 pessoas por horário. A importância das pessoas se aproximarem do Parque Cinturão Verde é para que isso gere uma sensação de pertencimento. E do que é nosso, nós preservamos, nós cuidamos. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue preservar esse patrimônio ecológico de Cianorte. Para caminhar, é preciso seguir as regras e cuidados para manter o ambiente sempre limpo. Para participar das trilhas, são quatro horários disponíveis durante a semana e tem mais aos sábados e domingos. A gente aproveitou esse período de férias escolares para abrir esses horários de visitação, para ser uma alternativa de recreação para as crianças e até para os adultos. O percurso em média é de 1.200 metros, mais ou menos aí uma hora e meia de caminhada. Está ao meu lado o Sérgio, que é o responsável pela brigada aqui do parque. A gente está na trilha da Peroba, um local muito bonito, com muito verde. É claro que a gente respira muito melhor por aqui. E a função vai muito além, educação ambiental. Por isso, é importante que as pessoas tenham essa consciência de preservar um espaço como esse. Inclusive, as visitas têm que ser guiadas. Vocês estão aqui disponíveis para prestar todas as informações e acompanhar os visitantes aqui no parque, né, Sérgio? Isso, é. Conforme a gente sempre já determinou no plano nosso do parque, é preciso dessa visita guiada para mostrar às árvores o tempo que elas vivem, a manutenção que a gente faz. Então, assim, todo o trabalho que a brigada faz durante o ano é vista nas trilhas. Então, os cuidados com os animais que a gente tem, a soltura, então, ela é bem percebida aqui nessa trilha. É interessante que cada ponto da trilha vocês têm aí uma maneira diferente de discutir a importância da preservação ambiental, né? Exatamente. Alguns produtos que foram coletados há anos, há décadas passadas, a gente preservou aqui no local para exatamente as gerações futuras não fazer os erros que aconteciam no passado. Cada um tem que fazer a sua parte. Com certeza. É um lugar fantástico. Todos nós, os envolvidos, os trabalhadores, amam o que faz aqui nesse momento. E a gente quer transmitir a todas as gerações que façam parte dessa visita aqui nessa trilha. E a você de casa, uma excelente tarde. Até amanhã. Já já tentaram mais esporte com Thaís e quiseram com destaque para o Campeonato Paranense. Aproveite e venha seu dia. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho